da ativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos tem um parágrafo do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Pois não, deputado? Presidente, é só para explicar às pessoas. Eu fico pensando como é que a sociedade acompanha o parlamento, ou se o regimento interno e o rito do parlamento é exatamente o que a sociedade não conseguir acompanhar. Então, eu só queria explicar o que aconteceu até agora. Regimentalmente, cada reunião ou audiência, reunião de comissão, ela tem um tempo máximo de quatro horas, podendo ser prorrogada por mais duas horas. Como a primeira reunião da Comissão de Administração Pública começou às 10h30 da manhã, às 16h30 deram às 6h. E, portanto, aquela reunião da Comissão de Administração Pública, que nós estávamos aqui desde as 10h30 da manhã, ela terminou, porque toda reunião aqui só pode durar, prorrogada, seis horas. Foi o que aconteceu, a reunião foi encerrada às 16h26. Quando ela foi, ao ser encerrada, o presidente pode, ao encerrar, convocar imediatamente uma nova reunião com a mesma pauta. E foi o que aconteceu, e uma nova reunião foi convocada para às 16h35. Agora, essa reunião que começou agora, da Comissão de Administração Pública, que nós estamos na Comissão de Administração Pública nesse momento, pode durar mais seis horas, quatro prorrogadas por mais duas. Então, essa é a dinâmica que nós estamos nesse momento, tendo como pauta o projeto de lei complementar, 38, o regime de recuperação fiscal. A diferença é que, na reunião anterior, já foram vencidas algumas etapas. Então, a discussão do projeto, a apresentação das emendas, o parecer sobre as emendas, tudo isso já aconteceu. Então, o que acontece nesta reunião? Nós estamos na fase de votação do projeto de lei complementar. Então, falta só o deputado Sargento Rodrigues e o deputado professor Cleiton falaram. Nesta fase de votação, somente podem falar encaminhando a votação os membros titulares. Eu não sei se os colegas vão querer encaminhar a votação. Eu vou querer. Então, vocês serão obrigados a me aturar mais um tiquinho, que eu serei a próxima a falar. Se ninguém mais quiser falar, vai votar. Aí, aquele é o momento entre o levanta e senta, que vai acontecer daqui a pouco. Por que levanta e senta, já que estamos conversando sobre isso? Porque, geralmente, pelo regimento, a aprovação é permanecer como está. E aí, quem discorda vai se movimentar, e aí a movimentação vai ficar de pé. Depois que isso acontecer, nós vamos votar o projeto principal, o parecer, que é o mesmo da Comissão de Constituição e Justiça, a gente vai votar as emendas em bloco, que foram mais de 300. E, depois que nós votarmos essas emendas, nós vamos votar as destacadas, aquelas que nós pensamos lá, nas 300, qual é o que a gente quer votar uma a uma, que são 30 emendas que serão votadas uma a uma. Esse é o processo que nós viveremos aqui. No meio do caminho, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aconteceu às 10h30 da manhã de hoje, chamou esta outra reunião para as 16h40, tendo como pauta o projeto de lei 1202 do regime de recuperação fiscal. O que aconteceu agora foi exatamente isso. O presidente da comissão e mais três membros além dele, quatro deputados abrem essas duas comissões aqui, abriu a reunião para garantir que ela possa acontecer, porque, se não abre a comissão, aqui tem prazo, aí a reunião deixa de acontecer. Ele abriu a reunião e suspendeu. E aí essa reunião foi aberta. Então, isso é o que acabou de acontecer aqui nos últimos minutos. Aí a comissão de fiscalização financeira fica aberta por quatro horas, podendo ser prorrogada por mais duas horas. É o que pode acontecer aqui. Então, aí, ao final dessa reunião da comissão de fiscalização financeira, pode-se dar sequência ao que está na pauta, mas o entendimento nosso é que não dará. E aí, nesta reunião, que se convoca uma próxima reunião para amanhã, que nós vamos aguardar quando a comissão de fiscalização financeira e orçamentária fizer a convocação da próxima reunião. Então, é isso que aconteceu até agora, gente, para a gente ir acompanhando aqui, porque ninguém é obrigado a ter o regimento interno da Assembleia Legislativa na Bolsa para conseguir entender o que está acontecendo. Então, nós estamos neste momento do encaminhamento de votação do projeto de lei complementar 38. Obrigada, presidente. Muito obrigada. a deputada professora Beatriz Serquilho, aproveitando para explicar para os nossos pessoal da TV Assembleia, para entender como é que funciona aqui. Presidente, posso fazer a leitura da nota oficial do senador Único Pacheco? É um minuto. Nota à imprensa. Abre aspas. Estou em viagem oficial com o ministro Fernando Haddad nos países árabes e ajustamos uma reunião de trabalho para quinta-feira, dia 7, em Brasília, para avançarmos na negociação da dívida do Estado de Minas Gerais com a União. Além da negociação em si, considero ser importante que as partes União e Estado apresentem ao STF o pedido de prolongação de prazo para que a composição tenha tempo de ser efetivada. Vejo com otimiza a disposição de todos os envolvidos de acatarem a sugestão de pagamento efetivo da dívida ao invés de simplesmente adiá-la como sacrifício dos servidores públicos mineiros. Fecha aspas. Senador Rodrigo Pacheco. Eu sou mentira, presidente. Esta reunião se destina a apreciar matéria e consta na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Continua. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreendo discussão e votação e perecer sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei PLC-78-2002. Para encaminhar, deputada Beatriz Serguido. Presidente, primeiro eu gostaria de começar pela própria nota à imprensa do senador Rodrigo Pacheco, porque ela é muito diática. Abre aspas. Estou em viagem oficial com o ministro Fernando Haddad nos países árabes e ajustamos uma reunião de trabalho para quinta-feira, dia 7, em Brasília, para avançarmos na negociação da dívida do Estado de Minas Gerais com a União. Ponto. Primeiro, vocês entenderam? Reunião de trabalho. É isso que a gente queria que o governador Zema fizesse, entendem? Trabalhar por Minas Gerais. Marcasse uma reunião não é tão difícil? É, não é tão difícil. Por que o governador não marcou uma reunião de trabalho? Vocês entendem que é isso que a gente está cobrando o tempo inteiro? Como é que o presidente do Senado consegue marcar uma reunião de trabalho e o governador Romeu Zema não consegue marcar uma reunião de trabalho? Era sobre isso, o tempo inteiro, essa reunião, da capacidade do governador marcar uma reunião de trabalho. em Brasília, para discutir a saída definitiva da dívida de Minas com a União. É isso que nós estamos cobrando. E o governador, pleno, sentado, de braços cruzados, esperando. Esperando que Dudo dê errado, ou que as coisas não avancem, para dizer, olha, pois é, no final era isso mesmo, o caminho é o regime de recuperação fiscal. Então, a nota do senador, ela é muito didática. Depois, ele dá o posicionamento dele, que, além da negociação em si, negociação em si, que o governador Romeu Zema deveria se movimentar para querer negociar. Negociar implica reunir, fazer uma agenda de trabalho, não é a agenda de Instagram, não é a agenda de frazinhas feitas, de efeito para a rede social, é reunião de trabalho. Mas, além disso, aí o senador coloca que é importante que as partes União e Estado apresentem ao STF o pedido de prorrogação de prazo para que a composição tenha tempo de ser efetivada. Ok. Governador, já fez? É a nossa pergunta anterior, da reunião anterior. Ô, governador, está de mimimi. Estou aqui esperando. Na hora que o presidente da República fizer, eu faço? É isso? Deputada Beatriz, falou as partes conjuntamente? Não, não tem essa palavra conjuntamente, deputada? Olha só. Vou pegar o óculos. Vai que eu agora preciso de óculos. Vai que eu escapei uma palavrinha. Além da negociação em si, considero ser importante que as partes União e Estado apresentem ao STF o pedido de prorrogação de prazo para que a composição tenha tempo de ser efetivada. O governador fez a sua parte? Não. O governador pediu? Está empurrando com a barriga. Talvez o que o governador esteja é com medo. Sabe por quê? Ele não quer a proposta. Além de não querer, acabei de receber a notícia. Hoje é o dia que a gente recebe notícia o dia inteiro, gente. Zanin leva ao plenário do STF a ação contra o aumento de 300% no salário do Zema. Aquilo que nós dizíamos que não poderia ter acontecido, aquilo que nós votamos contrários no primeiro semestre, aquilo que nós questionamos em audiências públicas sobre o plano de recuperação fiscal, como é que se aumenta o próprio salário em quase 300% já depois de iniciar a adesão ao regime de recuperação fiscal. pode não ter impacto financeiro, mas tem um grande impacto moral. Aquilo que tudo nós avaliávamos, agora será julgado pelo plenário do STF. Talvez isso tenha paralisado e tenha impactado o governador e, diante dessa situação do seu salário, daquele não político que prometeu... Aliás, daquele não político que disse que não dependia da política para viver e que pediu o aumento do seu próprio salário, além do seu vice-governador, secretários e secretários adjuntos. O salário saiu de R$ 10.500 para R$ 37.500. Mas isso nós já sabemos, porque nós votamos aqui na Assembleia em relação a isso. Voltando ao encaminhamento da votação, o que ainda é importante destacar nesse debate? É importante destacar que quem foi ao STF para obrigar a Assembleia Legislativa a votar o regime de recuperação fiscal foi o governador do Estado. Então, quando ele quer, ele tem iniciativa. Quando ele quer, ele peticiona. Quem foi ao STF para passar por cima da Assembleia foi o governador do Estado, porque nós estamos aqui ainda debatendo de quem deve ser cobrado a responsabilidade de peticionar ao STF. É o governador, está no encaminhamento de votação. É o governador do Estado. A conduta do Zema, na verdade, é de não colaborar em nada com as medidas para solucionar a dívida. E o bom do debate, que só a gente está fazendo aqui, é que vai explicitando as reais intenções do governador. O governador não está se esforçando, se movimentando para alternativas em relação à dívida. Tanto é que o seu posicionamento de hoje cedo era de que vamos manter a dinâmica legislativa do regime de recuperação fiscal, porque é ele que nós queremos que seja aprovado na Assembleia Legislativa. A sensação que nos dá é de que o governo Zema está torcendo para não avançar nada em Brasília para se esgotar o prazo. E depois ele vai dizer, olha, aí, no final, era a minha opção do regime de recuperação fiscal. E vocês ajudam quando vocês fazem essas reuniões, quando vocês mantêm o quórum, quando vocês querem fazer a votação de uma agenda de 10 anos, que por três anos e pelas próximas legislaturas, a Assembleia Legislativa pode fechar. Porque eu fiz uma opção de não continuar falando do conteúdo do PLC38, mas no PLC38 vai adiantar ter a Assembleia Legislativa, mas não, porque o que, a partir do parágrafo 4º do artigo 1º, é isso mesmo? É. Do projeto de lei complementar 38, a lei orçamentária anual conterá os demonstrativos dos valores máximos e programações orçamentárias compatíveis com os limites estabelecidos nesse projeto de lei. E as despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual ficam sujeitas aos limites previstos nesse artigo. Ou seja, nós precisamos discutir, mas orçamento não. O limite está aqui, PLC38. E aí a maldade, a maldade, eu vou ler na íntegra, parágrafo 7º. O cumprimento do limite de que trata o caput será apurado com base no crescimento agregado das despesas primárias dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, cabendo ao executivo assumir a compensação de eventual crescimento das despesas dos demais poderes e órgãos acima do referido limite, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas constitucionais legais. Vocês entenderam quem vai pagar a conta no final? cada vez que, pelo comando dos demais poderes, eles elevarem as despesas, não com o servidor de carreira, não com carreira dos servidores efetivos, sei lá que auxílio pode ser votado, sei lá que gratificação pode ser votada, não é? E aí, cada vez que isso acontecer, o que vai acontecer? um ajuste de contas para compensar o aumento da despesa lá. Vocês entenderam? O que vai ser votado aqui, além de ser péssimo para todos, no final a gente está dizendo que quando os demais poderes elevarem as suas despesas, é a professora, é a enfermeira, é o policial, é o servidor do meio ambiente, é o auditor fiscal que vai pagar a conta. A perversidade desse conteúdo ao dizer, olha, se lá em algum tribunal aumentar cargo, se em algum tribunal aumentar algum auxílio para a chefia, a professora paga a conta, porque a responsabilidade do ajuste para cumprir o teto dos limites da despesa é do executivo, está escrito. É por isso que ninguém discute conteúdo, não é, gente? É por isso que ninguém discute conteúdo, porque o salário da professora vai ficar pior toda vez que se aumentarem cargos comissionados nos outros poderes, toda vez que mais um auxílio daqueles que já têm salários baixíssimos do primeiro escalão dos demais poderes for criado. Vai ser o salário do policial civil que vai pagar a conta cada vez que se aumentar o privilégio em algum outro lugar, porque é o executivo que vai ajustar a conta e vai ajustar a conta para cima do seu servidor, do poder executivo. Então, é de uma perversidade esse projeto de lei complementar 38, mas é isso que o governo Zema quer, é essa dinâmica que ele quer, porque ele está no mimimi esperando o governo federal fazer alguma coisa e não peticiona, não se manifesta ao STF e não consegue, no caso, nem fazer uma agenda de trabalho, como o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Haddad farão na próxima semana. Qual que é a agenda? Aliás, pessoal, qual é a agenda de trabalho do governador em relação à dívida? Tem alguma? Além de ficar mandando cartinha? Tem alguma reunião marcada? Tem algum pedido de reunião marcada? De agenda de trabalho? Marcada? Eu solicitei que o governador se encontre com o sindicato para ele explicar o regime de recuperação. Ele não vai reunir, não é, professor Cleito? Ele não tem a capacidade de conversar com quem ele não controla, com o ambiente que ele não controlará, com o pensamento que ele não controlará. Mas, a exemplo, olha só, o senador Rodrigo Pacheco divulgou a agenda de trabalho. Tem uma agenda de trabalho sobre a renegociação da dívida de Minas com a União para o próximo dia 7. E qual é a agenda do governador? Ou ele está na China? Voltou, gente, do Japão? Ou ele continua na China e não tem nenhuma agenda de trabalho? é sobre isso aqui, uma agendinha de trabalho básica. Dia 7, o presidente do Senado, o ministro da Fazenda vão reunir para tratar da renegociação da dívida. Ok. Qual é a agenda do governador? Alguém consegue me responder essa pergunta? Qual é a agenda do governador? Qual é a agenda do governador Rodrigo? Você não sabe, não? Qual é a agenda? O governador está fazendo o que para renegociar a dívida de Minas com a União? Qual é a agenda de trabalho dele? Porque até do Rodrigo Pachico eu já sei, do Fernando Haddad eu já sei, além dos podcasts e das lives dos secretários. Tem alguma agenda? Pergunta final é essa. Tem alguma agenda de trabalho do governador Romeu Zema para... Os termos aqui, essa nota está ótima. avançarmos na negociação da dívida do Estado de Minas Gerais com a União? Tem. Nas minhas considerações meu encaminhamento é contrário ao projeto de lei complementar. Presidente, obrigado. Em votação o parecer salvo as propostas de emenda e destaque. Não encaminhei, não, por exemplo. Já? Já sim, senhor. Pois. Já sim, senhor. Tem uma repescagem de encaminhamento, não? Já encaminhou. Presidente, esclarece a minha dúvida, eu já encaminhei também? Já encaminhou também, deputado, professor Cleito. Os deputados e deputadas que aprovam para vencer permaneçam como se encontram. Essa é a única hora que a gente levanta. Voto contra, presidente. Projeto aprovado, registrando os votos. Voto contra, presidente. Registrando os votos contrários do deputado. voto contra. Voto contra. Preciso retirar a foto melhor. A gente fica muito pouco tempo em pé. Voto contra. Não, não, não. Não, não. Atrapalha a foto, não. Presidente, qual é o quórum dessa votação? Porque tem quatro deputados em pé, outro levantou, tem três sentados. Quem acompanha o quórum dessa votação aqui, por gentileza? Não, é porque vocês levantaram para confundir. Nós não fizemos isso em nenhuma votação que vocês fizeram até agora. Então, a gente quis registrar. Eu queria que a gente tivesse o direito de registrar, porque vocês registraram a votação de vocês levantando o tempo inteiro. É a única hora que a gente levanta? Perfeitamente, deputado. Não, vamos registrar. Não, deixa eu fazer a foto aí. Aprovado o projeto, registrando os votos contrários da deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clíntico, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, e os votos favoráveis foram de quem, presidente? Deputado favorável, deputado Roberto Andrade, deputado João Magalhães, deputado Tito Torres, deputado Rafael Martins. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emenda 2, 3 e 5, que já estavam incorporadas ao projeto. Em votação, as propostas de emenda que receberam a opinião contrária do relator, salve destaques mencionados anteriormente. Então, nós vamos votar agora as emendas, salve os destaques daquelas emendas que já foram lidas aqui. Os deputados que desejam aprovar as propostas de emendas, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar, se manifestem. Presidente, só uma pergunta. Foram rejeitadas as emendas. Só uma pergunta, mais 300 emendas, nenhuma pode ser acatada aí? O relator, o Leonidio Bolsas, que eu teria que questionar ele. Está ok. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Em votação, a emenda de número 4 do sargento, do deputado sargento Rodrigues, vamos comparecer do relator pela rejeição. Os deputados que não aprovam, que aprovam e permaneçam como... Presidente, leitura da emenda. Foi combinada, mas porque o deputado autor da emenda me... falou que não precisava... Mas eu vou ler... Então está ótimo. Então está rejeitada a emenda. Está rejeitada a emenda com os votos do deputado Rafael Martins, Tito Tosco, Roberto Andrade e deputado João Magalhães. Bom... Agora nós vamos colocar em votação as emendas destacadas do deputado professor Cleio. Propósito de emenda 148. Acrescentes, onde que me vieram o seguinte artigo. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159, 19 de maio de 2017, as programações fundamentadas a correntes do convêncio firmado entre o Estado e a Minas Gerais e a Casa de Caridade de Carangola, no município de Carangola. Propósito de emenda número 149. Não, amor. A votação é não, amor, agora? Não. É, sim, gente. O senhor quer dizer para quem tiver? Está de suspensão, Renan. Está de suspensão, Renan. O artigo, inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159, 19 de maio de 2017, as programações fundamentadas a correntes do convêncio firmado entre o Estado e a Minas Gerais e a Casa de Caridade de Carangola, no município de Carangola. Em votação, a emenda de número 31. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Propósito de emenda número... Não sei o que é cópia. 149 do deputado professor Cleiton. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, os programas orçamentais recorrentes dos convêncios firmados entre o Estado e a Minas Gerais, o Hospital Evangelico de Carangola e do município de Carangola. Deputados que rejeitam, que aprovam e permaneçam como estão. Rejeitado a emenda. Proposta de emenda número 155 do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias dos convênios firmados do Estado de Minas Gerais, do Hospital São José e do município de Egenópolis. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda nº 168 de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados do Estado de Minas Gerais, do Hospital Olinto Almada, do município de Astor, Fuduto. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda nº 225 de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados entre o Estado de Minas Gerais e o município de Santa Luzia. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda de autoria do deputado professor Cleiton. Proposta de emenda nº 224. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados entre o Estado de Minas Gerais e o município de Pedro Del Poto. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Pode levantar seu braço? Pode. Presidente, só pela ordem, só para esclarecer essas emendas, porque, na verdade, a questão é que nós colocamos todas as santas casas, todas as entidades filantrópicas, todas, todo o Estado, para que você possa celebrar convênio com essas santas casas. Então, para esclarecer quem está nos assistindo, pode continuar, por favor. Obrigado, professor Pedro. Proposta de... Proposta... 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 Proposta de emenda 228, de autoria do professor Cleito. Os deputados... Não se aplica o disposto no artigo 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, dos programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado do município de Jiquiri. Os deputados que aprovam, sim, que rejeitam... Não, que aprovam e permaneçam como estão. Proposta de emenda nº 230, de autoria do professor Cleito. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, das programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais, do Hospital Camilo, do município de Coronel Formeciano. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, rejeitados. Só retificando essa emenda que eu li, é de autoria do deputado doutor Jean Freire, essa aqui de Coronel Formeciano. Projeto de emenda... Proposta de emenda 247, do professor Cleito. Não se aplica o disposto 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes de emenda e comandos do Estado de Minas Gerais, São João Batista, do município de Viçosa. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Presidente, vota emenda, senhor município. Obrigado. Proposta de emenda nº 248, do professor Cleito. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes de convênios firmados no Estado de Minas Gerais e o Hospital São Sebastião, do município de Viçosa. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Presidente, eu votei favorável a essa emenda, viu? Porque eu estava... Eu tinha acabado de conversar com o professor Cleito, para não ficar mal entendido o meu voto. Essa era o Hospital de Viçosa, não é, presidente? Existe o voto favorável da deputada Beatriz Serqueira. É do Hospital de Viçosa, do Hospital São João Batista. Proposta de lei... Não, proposta de emenda nº 210, não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio, os programas orçamentárias decorrentes de convênios firmados no Estado de Minas Gerais e no município de Carangola. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Proposta de emenda nº 209, do município de Ipabá. De autoria do deputado professor Cleito. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, 19 de maio, de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais e no município de Ipabá. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. Proposta de emenda nº 207, de autoria do deputado professor Cleito. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio, de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais e no Hospital Evangelho de Carangola. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. Proposta de emenda nº 205, de autoria do deputado professor Cleito. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio, de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais e no Hospital Evangelho de Carangola. Do município de Carangola. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Proposta de emenda nº 205, de autoria do professor Cleiton. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio, de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais e na Fundação Vespasinense de Saúde, Hospital de Deus, do município de Vespasiano. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. Proposta de emenda nº 204. de autoria do professor Cleiton. Não se aplica o disposto do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais e do município de Vespasiano. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. Proposta de lei. Proposta de emenda nº 282. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais e o Hospital São João Batista, do município de Visconde e do Rio Branco. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. Não se aplica o disposto do emenda nº 273, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentárias decorrentes dos convênios firmados no Estado de Minas Gerais e do Hospital César Leide, do município de Vespasiano. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. João Magalhães, é o Hospital César Leide, de manhã, o açougue, Leui. Sim, deputado. Só para a informação de V. Exª, coloquei para dar emendas individuais R$ 1,3 milhão de custeio e uma hemodinâmica R$ 2,7 milhões. Bem atendido pelas emendas parlamentares. Graças a Deus. Que bom. Proposta de emenda nº 272, de autoria do professor Cleiton. Não se aplica o indisposto no artigo 11. O inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programações fundamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados Unidos e o Hospital Belisário Miranda, do município de Lagia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Proposta de emenda nº 211, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto no artigo 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, os programas orçamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados e Minas Gerais e o município de Tomos. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Deputado, proposta de emenda nº 212, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados Unidos e o município de Eugenópolis. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda nº 213, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto no artigo 11, inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados Unidos e o município de Astufo, e os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda nº 214, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto no artigo 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados Unidos e os municípios, e os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda nº 216, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto no artigo 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes dos municípios firmados entre os Estados Unidos e os municípios de Matipó. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda nº 223, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto no artigo 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados Unidos e os municípios de São José da Lá. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de emenda nº 293, de autoria do deputado professor Cleiton. Não se aplica o disposto no inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados Unidos e os municípios de São José da Lá. São Sebastião, do município de Tom. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Não. Proposta de emenda nº 296, de autoria do professor Cleiton. Não se aplica o disposto no artigo 11, do inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes dos convênios firmados entre os Estados Unidos e os municípios de São José da Lá. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Presidente, é o Hospital São João Batista de Viçosa? É. É isso mesmo? Repetido. Hã? Repetiu. São João Batista de Viçosa. Repetido. Repetido. Então. Repetido. Proposta de emenda nº 297, de autoria do deputado professor Cleiton, não se aplica o inciso 11 do artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes de convênios firmados entre os Estados Unidos e os municípios de Viçosa. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Proposta de lei. Proposta de emenda nº 298, de autoria do professor Cleiton, não se aplica o inciso 11, artigo 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, as programas orçamentais decorrentes de convênios firmados entre os Estados Unidos e os municípios de Visconde e Rio Branco. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Presidente, pela ordem, só... Pela ordem, deputado professor. Bem rápido. Na verdade, eu quero até explicar para todos e todas que estão nos assistindo que essas emendas, elas têm a finalidade, o objetivo de promover o que a gente chama aqui de obstrução. Mas, de uma forma também didática, eu queria dizer que essas emendas, elas nos levam, deputado Sargento Rodrigues, a uma reflexão que eu acho que é importante. Primeiro que eu quero, mais uma vez, reiterar que qualquer tipo de emenda que foi aprovada aqui, ela não ameniza os danos do regime e, muito menos, corrige uma lei que é nacional, que é federal, e que, portanto, nós não temos a possibilidade, a capacidade de interferir sobre a mesma. Mas, quando eu digo que essas emendas, elas são didáticas, para chamar a atenção dos deputados e das deputadas, que uma das consequências danosas da adesão ao regime é exatamente a celebração do fim, aliás, a celebração, a impossibilidade, desculpa, da celebração de convênios com determinados espaços que são caros e são preciosos para o conjunto dos deputados dessa casa. O deputado João Magalhães é de manhã o azul, deputado Roberto Andrade de Viçosa, eu de Varginha, deputado Rafael Martins tem atuação aqui na região metropolitana, mas em vários outros municípios, deputado Instituto Isédio João Molevade, mas votado em muitos municípios, inclusive no nosso sul de Minas, e tem uma atuação presente, todos nós, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, que são deputados e têm voto no Estado inteiro por representarem categorias do serviço público, e, por fim, nós temos os nossos votos espalhados por todo o Estado. Então, nós queremos chamar a atenção para dizer o seguinte, olha, a adesão ao regime vai provocar a impossibilidade de continuarmos ajudando esses espaços, que já são ajudados. Deputado Rafael Martins, eu não sabia aqui da presença dele no município de Eugenópolis, e ele é o majoritário lá, porque ele tem atuação lá, porque ele presta serviço àquela comunidade. E é por isso, deputado Sargento Rodrigues, que todos nós aqui, não tenho dúvida disso, todos nós aqui, nessa comissão, dependente da maneira que nós nos posicionamos nessa tarde, temos a expectativa e a esperança de que não teremos a necessidade de votar esse regime no plenário, porque queremos que a vitória seja consagrada definitivamente nessa reunião do dia 7, onde o ministro Haddad, sob a presença de Rodrigo Pacheco e daquilo que ele tem apresentado, vai anunciar publicamente de que o regime do Zema, não da Assembleia, vai ser definitivamente enterrado e não precisaremos comprometer a atuação que nós temos nos respectivos municípios, onde tem as Santas Casas, as APAES, os lares de idosos, mas, acima de tudo, as prefeituras, as quais a gente ajuda e, consequentemente, convênios são estabelecidos para que políticas públicas impactem a vida do cidadão mineiro, da cidadã mineira, que aguarda ansiosamente pela aprovação do plano B, e como outros deputados já disseram aqui, vai se transformar no plano A. E é bom repetir, deputado Roberto Andrade, o plano A do senador Rodrigo Pacheco, a dação das empresas públicas como forma de federalização, inclusive para salvá-las da privatização, ativos do Acordo de Mariana como abatimento dessa dívida, refinanciamento da dívida com novos juros, da mesma maneira que a Fazenda se comporta com as pessoas físicas e jurídicas pelo país afora, e também uma nova política de cobrança de juros, onde a União não comprometa um ente federado como ela tem feito desde o final da década de 90, infringindo peso enorme sobre os Estados e fazendo com que os mesmos sejam engessados por essa dívida que ao longo da história foi contraída, mas consideravelmente aumentada pelo governo Zema, que vai carregar nas costas o fato de que em 304 anos de história ele foi o responsável por aumentar em um terço o valor da dívida, apesar que ele tenta negar isso o tempo todo. Mas, repito, dia 7, a esperança, 7 é o número da perfeição na Bíblia, e dia 7 de dezembro nós encerraremos o dia com a notícia de que os termos apresentados pelo senador Rodrigo Pacheco foram devidamente aceitos pelo Ministério da Fazenda e, consequentemente, nós não teremos o desgaste de votar esse regime aqui na Assembleia. Obrigado, presidente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa de requerimentos do deputado Sargento Rodrigues e requerimento do deputado Roberto Andrade e da deputada Leninha. Passa-se a presidência do requerimento da minha autoria e da deputada Leninha para o deputado Sargento Rodrigues para se colocar a votação. Suma presidência e passa-se a leitor do requerimento. A deputada e o deputado que subscreve requerem de vossas serenas os termos regimentais seja realizada a audiência para debater o projeto de lei 3601 de 2016 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite que dispõe sobre as terras devolutas estaduais e da outras providências em votação o requerimento dos deputados com a própria permanência com cinco anos. Aprovado. Devolvo à presidência o trabalho ao deputado Roberto Andrade. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O deputado subscreve e requer nos termos do artigo 100 do regimento de terras seja realizada a audiência para debater e conhecer informações compartilhadas em evento da Associação Nacional dos Letrãs do Brasil realizada em Foz do Iguaçu do qual participaram todos os membros da diretoria e coordenação estadual de Minas Gerais setem que pede ao artigo publicado no Jornal do Tempo no Cear que é que ninguém é de fé estão fazendo algumas comprinhas de Natal no país vizinho enquanto mais de 1.400 aqui aguardam a resolução do englobo do cadastramento das empresas. Quase as empresas estão prontas em estado de elaborar para praticar portaria e forma mais de 600 que encontram fases vinculares analisáveis historiadores que andam na pasta para as delegacias do interior. Assim, durante a importância do esforço quanto ao apoio das partes e aprovação desse requerimento. Em votação requerimento os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e a determina a laboratória da área e de ser os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto